Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Olha só, pessoal. Hoje a gente está iniciando o mês de março. Então, hoje, 1 do 3 de 2021. E nossa aula de hoje será nossa aula de língua portuguesa. Só que vamos utilizar o nosso livro Aprender Mais. Certo, vocês sabem que o nosso livro Aprender Mais, todos os assuntos que a gente trabalha no livro Sucesso de Língua Portuguesa, o Aprender Mais, ele vem como um complemento. A gente irá completar. Então, o assunto que a gente deu no nosso livro Sucesso, a gente vai dar continuidade no nosso livro Aprender Mais. Certo, turma? Então, amanhã, na nossa próxima aula, a gente trabalha outro livro. Então, o dia sempre vai estar mudando. Tá certo? Bom dia. Então, quer dizer que toda segunda-feira a senhora vai dar o Aprender Mais. Pode ser que a tia mude na terça, mas aí a gente vai combinando, certo? Hoje, a tia vai trabalhar o Aprender Mais. Tá bom? Então, a tia Ana vai pedir, por favor, que vocês coloquem nas páginas. Coloca aí, classe. Nas páginas 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? Não esquece de colocar a data de hoje. Certo? Tá bom? Então, hoje, qual o livro, pessoal? O livro Aprender Mais. As páginas serão as páginas 7, 8, 9, 10 e 11. Certo, então? Tia, vai dar um tempinho para que vocês se peguem, para que vocês escrevam em cima das páginas. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aprender Mais. E vamos tratar hoje de um assunto muito, mas muito, Tia Ana, fácil, que são as sílabas, certo? Então, a gente já trabalhou as sílabas, já trabalhamos, Tia Ana, a sílaba tônica, sim. E também já trabalhamos a ordem em que se encontra a sílaba tônica. Vocês lembram? Sílaba tônica, quem é Tia Ana, a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra, certo? Dependendo da posição que se encontra, a sílaba tônica, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Mas aí a gente vai explicando, na verdade vai relembrando, certo? Então, meus amores, eu vou pedir que vocês coloquem na página 7, para a gente dar início. Sílaba tônica, o que é a sílaba? É um fonema ou a reunião de fonemas que se pronuncia em uma só emissão da voz. Então, a sílaba, Tia Ana, é aquele sonzinho, né? É a reunião dos sons para se pronunciar a palavra. Certo? Diz assim, no livro de vocês, página 7. Leia essas palavras, observando o número de sílabas. A gente sabe que existem palavras, Tia Ana, deixa eu te apagar aqui. Elas também podem ser monossílabas. Só preste atenção, tá bom? A gente só tá lembrando. Monossílaba, ela pode ser de sílaba. E ela pode ser de Ana. Ela pode ser também polissílaba. Eu tinha que colocar aqui. Vamos lembrar, gente. Tia Ana, a senhora já explicou que a sílaba, Tia, é aqueles pedacinhos que formam a palavra, certo? Ou as palavras, certo? Aí, quando eu digo assim, monossílaba, então, é aquela palavra, Tia, que ela não se divide. Ela tem apenas uma sílaba. Então, ó, monossílaba, a palavra, pá. Eu posso dividir a palavra, pá? Não, se eu não dividir, Tia. Se eu não separei, ela é monossílaba. Ela tem apenas uma sílaba. Quando eu digo assim, de sílaba, é a palavra, Tia Ana, que tem duas sílabas. Ó, tá, tu. Tatu é uma palavra de sílaba, porque tem duas sílabas. Trisílaba, eu posso colocar aqui, ma-ca-có. Tem três sílabas, certo? Ok. E polissílaba, Tia Ana? Ela tem a partir de quatro pra cima. Então, ó, a palavra, ó, chó, có, lá. Tá, observaram, lembraram. Se eu digo que uma palavra é monossílaba, é porque tem apenas uma sílaba. Se eu digo que a palavra é discílaba, é porque tem duas sílabas. Se eu digo que a palavra é trisílaba, porque tem três sílabas. Se eu digo que a palavra é policílaba, é porque é de quatro pra cima. Certo? Ok, gente. Até três, três é trisílaba. Passou de três, ela é policílaba. Quatro, cinco, seis, independente. Certo? Entenderam? Então, no livro de vocês, nessa parte aqui, tá justamente explicando isso que Tia Ana acabou de passar pra vocês. Então, eu vou pedir que vocês coloquem na página oito. Certo? Oito. A gente vai trabalhar a separação das sílabas e vai trabalhar dizendo se a palavra é uma monossílaba, discílaba, trisílaba e policílaba. Tá? A gente vai praticar. Porque também, ainda hoje, vamos trabalhar a sílaba toda. Porque é um assunto que um puxa o outro. Então, dá pra gente fazer hoje. Certo? Então, respondam a página oito. Tá bom? Vou dar um tempinho pra vocês iniciarem e depois eu fazer com vocês. Então, faz aí. Certo, gente? Então, vamos fazer juntos? Separe as sílabas das seguintes palavras. Eita, Tia, que isso é muito fácil. Deixa a Tiana apagar todo o quadro. Livre aprender mais, tá, gente? Primeira questão. Página oito. Certo? Tem letra A, B, C, D, E, H. Certo? Diz assim. A velhinha. O. Tem velhinha. Letra A. Velhinha. Vai ficar velhinha. Certo? Letra B. Objeto. Muito fácil, gente, a separação das sílabas. Esfolhe-se. Es-co-lhe. A gente sabe, Tia, que dois S e dois R não ficam juntos na separação das sílabas. E depois, D, C. Certo? Na letra E, papéis. A. Péis. Na letra F, terraço. Pé. Ra. So. Na letra G, infecção. Infermção. 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 Certo? Depois, na letra H, transporte. 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 Certo? Ok. Olhem aí, corrijam aí, mas eu tenho certeza que vocês, ó. Não erraram. Na segunda questão, ele pede para separar e vocês irão fazer a classificação. se a palavra, Tia Ana, é de sílaba, trisílaba, policílaba ou monossílaba. Já para adiantar aí, a gente já observa que na segunda questão não tem nenhuma palavra monossílaba. Então, vamos ver como é que ficou a letra A, B, C, D e F. Certo? Tia vai colocar com outra cor, piloto. Então, tem chacrinha. Vamos separar. Ou chicrinha. 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 Vamos logo fazer a separação silábica. Depois, a gente faz a classificação. Telefone. Te-le-fo-me. Depois, admirar. A-di-mi-ra. Letrinha D. Carroça. Carroça. E letra E. Arriscar. Arriscar. Certo? Ele pede, se vocês observarem aí no livro de vocês, tem a classificação. Vocês terão que dizer se a palavra é de sílaba, trisílaba, polisílaba. Certo? Xicrinha, vamos contar Uma, duas, três Se tem três, Diana É uma palavra Trisílaba Cuidado, gente É com dois Esses Telefone, um, dois, três, quatro Então é Polisílaba Se é uma palavrinha Admirar, um, dois, três Trisílaba Certo? Olha o acento E olha o SS Carroça, uma, duas, três Trisílaba Trisílaba Arrisca Trisílaba Certo, gente Então façam a correção aí Olhem direitinho Vejam se está tudo certinho Para que a gente possa Dar continuidade no terceiro quesito Bom A tia vai apagar esse 1 aqui Vocês com certeza já fizeram E diz assim O terceiro quesito Em cada coluna Há uma palavra de sílaba Certo? Então, ó Preste atenção Terceiro quesito Então Em cada coluna Você vai ter uma palavra de sílaba Você vai marcar um X Então tem Segunda coluna Terceira coluna Quarta coluna Certo? Então como é que fica? E aí? Meu Coluna, tá gente? Meu Ia e dar E aí? Só tem uma palavra de sílaba aí Ia Certo Dizer Só tem uma palavra aí Que é de sílaba Dizer Viu E joana Abraço A E luar Só tem uma que é de sílaba Na última coluna Abalo Roça E reguada Ou reguada E aí? Roça Certo? Muito fácil Até aí Tudo bem? Tirar Para dar o quadro E a gente irá continuar Certo? No quesito 4 No quesito 4 Diz assim Em cada coluna Coluna Há uma palavra Poli sílaba Tia Que ela tem mais de 3 De 4 Para cima Certo? Então Só tem 3 colunas E aí gente Tem carinhoso Claudino E comoção Carinhoso Na segunda coluna Barranco Ondulado E vestido Ondulado João Chorava E abraçado Abraçando Certo? Façam a correção aí Para que a gente possa ir Para a página Tia Ana 10 9 Ainda temos a página 9 10 E 11 Certo? Turma Vamos para a página 9 Mas esse assunto É muito Muito fácil Vamos lá Página 9 Certo? O quesito 5 O 5 Diz assim Presta atenção Em cada coluna Há uma palavra Trisílaba Se é trisílaba Tia Ana Ela tem 3 Ela tem 3 Pedacinhos Então Primeira coluna Segunda coluna Terceira coluna Terceira coluna Certo? Então Sapo Boneca E telefone Que palavra É trisílaba? Boneca Casato Abacaxi E mamão Quem é a palavra Trisílaba? Casato Abacate Romão E sapato Sapato Certo? No 6 Diz assim Escreva 3 palavras Trisílabas Então é pessoal Gente Trisílaba Certo? Vamos continuar Com a página 9 Onde Tia Ana Não deixou para casa Vai trabalhar com vocês Diz assim Separe as sílabas Das palavras Com SS E RR Certo? No primeiro quesito Por quê? Porque ainda existem pessoas Que estão separando As palavras Colocando os SS Juntos E não pode SS E RRT Eu já aprendi Que na separação Das sílabas Eles ficam Separados Então Tirar Apagar o quinto E vamos agora Para o primeiro Seria de casa Mas eu não deixei Para cá Primeira questão Tem A A B C D E Depois F G H I E J Certo? Então Primeira palavra Pássaro 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 Certo? Segunda palavrinha Passo Certo? Letra C Assado Assado Missa Missa Osso Osso Certo? Olhem aí, gente Para que vocês não façam Não deixem de fazer Alguma Palavra Aí Tá bom? Então Observe Se vocês estão Separando Corretamente Na letra F Carro Muito fácil Certo? Depois Morrer Morrer Certo? Carroça Carroça Depois Terraço Terraço Depois Pássaro 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 Certo? Façam a correção Então Vamos lá, gente Para a segunda questão Segunda questão Diz assim Separe As sílabas Das palavras SC E XC Gente Assim como O R, M De Ana E o SS Não ficam juntos O SC E o XC Também Se separam Então Ó Dois A B C D E F G E H Certo? Então DC D Segue a mesma Regra Nascer Nascer Crescer Crescer Piscina P C Na Certo? Preste atenção Exceto 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 Risco 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 Desculpa 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 E por último Disciplina Disciplina Não Certo? Deixa eu virar aqui Olha aí direitinho Para que a gente continue Passam aí Tia deixou Também a página Dez E onze Não foi isso? Então Tia vai apagar Aqui Você já Observa Dez e onze Onde Fala aí Nas palavras Oxítonas Vocês lembram Que a sílaba Tônica Tia Elas podem ser Disílaba Monossílaba Disílaba Tricílaba E policílaba Certo? Que é a separação Quantas sílabas Né? Tem uma palavra Certo? Agora aqui Na página dez Vamos falar de Oxítonas Paroxítonas E Proparoxítonas Isso a gente Tá falando Tiana Da sílaba Tônica A gente Tá falando Da sílaba Tônica A posição Que se encontra A sílaba Tônica Então O que é a sílaba Tônica Gente? É a sílaba Mais Forte Olha só Quando eu digo assim Olha pra cá Picolé Se a palavra Tiana Estiver Acentuada Eu já sei Que a sílaba Forte A sílaba Tônica É a sílaba Picolé Picolé Certo Sílaba Tônica Banana Ban Nan Na Ô tia Não tem acento Como é que eu descubro Quem é a sílaba Forte? Aí você tem que Chamar Como se a palavra Estivesse longe Você está chamando Ou cantando A palavra Banana 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 Eu já expliquei Então O primeiro Nádia É a sílaba Forte Deixa eu pegar outro Exemplo Aqui pra vocês Quando eu digo Que Árvore Árvore Proparoxíteros Como é que eu vou saber Tiana Aí você tem que prestar atenção Na posição Das Sílabas Da sílaba Tônica Certo? A gente vai contar De trás Pra frente Essa sílaba Essa sílaba aqui Eu digo Que ela é o que? A Última Certo? A palavra Picolé A última Sílaba É a mais forte Banana Se essa é a última Essa é a Penúltima Presta atenção Penúltima Se Tiana Eu contei Última Penúltima Então existe A antepenúltima Árvore O ar É a sílaba Tônica Então eu vou contar De trás Pra frente Última Penúltima Antepenúltima Então Certo? Presta atenção Gente Se a sílaba Tônica Tiana Estiver na posição Da última Mais forte Eu vou dizer Que ela é Oxítona Quando a última É a sílaba Tônica A sílaba Mais forte Quando a penúltima Tia penúltima É encostada A última Ela A palavra Sílaba Tônica For a penúltima Eu vou dizer Contando Contando Daqui Você vai se basear Contando Última Penúltima Antepenúltima A antepenúltima A antepenúltima Pode vir Como a primeira Mas também pode vir Que tem no livro De vocês De vocês Certo? Na página De vocês Certo? Então tia Ana Vai pedir Que vocês Coloquem aí Na página Onze Então tia Explicou Certo? E vamos Para a página Onze Que diz assim Todas as palavras Proparoxítonas São acentuadas Na vogal Tônica Exemplo Chácara Anglo Âncora Ó Tem uma palavra Aqui ó Binóculo 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 Ó Essa É a sílaba Tônica Observe Que a antepenúltima Nem sempre fica Ó Se você olhar Assim é a primeira Última Penúltima Antepenúltima Então cuidado Que não vai se confiar Geralmente ela vem Se você olhar Do outro lado Como a primeira Mas não conta Assim Conta de trás Para a frente Última Penúltima Antepenúltima Certo? As sílabas Fracas De uma palavra Chama-se Chama-se Sílabas Átonas Certo? Faça um círculo Ao redor Da sílaba Tônica Então vamos fazer Primeiro quesito Da página 11 Diz assim Pernas Vamos chamar Tem que chamar mesmo Pernas Pernas Quem se destacou? O Pernas Depois estômago Nem precisa Te amar Porque estômago Já veio a sílaba Acentuada Então Tônica Depois compreende Com Pre Ente Lembre-se Que se separa Com Pre Ente Cuidado Então se você tem dúvida Separa ela E você vai descobrir Compreende Compreende Quem se destacou? O Em Certo? Depois de compreende A gente tem Pássaro Eu nem preciso Chamar a palavra Ou cantar a palavra Pássaro Depois Já tinha De destacar Pernas Depois de pássaro Eu tenho Alpendre Depois de alpendre Rápido Certo? Vamos lá Alpendre Alpendre Pem Gente Pem Certo? Na letra Não Rápido Eu nem preciso Tia Eu já sei Vamos seguir Café E mamãe Muito fácil Café E mamãe Fácil Demais Nem precisa Ó Se dá O trabalho Não é isso? Certo Vamos para a segunda Questão Tia vai dar um tempinho Para que vocês Respondam E a gente Vá para a Segunda Questão Olha aí Bem com Atenção Certo? Então Tiana Vai apagar o quadro Ainda da página 11 Segunda Questão Tem letra A B C E letra D E F G E A Ele pede Para a gente Colocar no quadrinho A sílaba Tônica A sílaba Mais Forte Vamos ver Ouro 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 O que se destaca? Ouro Na letra B Médico Nem preciso Tiana Que eu já sei Varal 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 Assim É um hiato Sabe A Assim É o correto Então Se só tem o A Tia Acentuado Então o A É a sílaba Tônica Letra E Leiteiro 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 Certo? Letra F Peru 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 Ânimo Vamos lá Ânimo A mesma coisa Tá gente? O A Fica sozinho Ânimo Ânimo Certo? O H Amarelo Amarelo Por R Certo Ok gente E na Terceira questão Deixa vocês Corrigirem aí De vocês Vamos dar Um tempo Para que vocês Façam Tirem foto Dêm uma pausa E vamos Para Terceira questão Ainda da página 11 Ele pede assim Observe a posição Da sílaba Tônica E continue A atividade Então Está assim Letra A Letra B Então vai ficar No alto A sílaba Mais forte Que chamamos De sílaba Tônica Então tem Percego Percego Certo? Depois tem aí Já Ca No alto Fica A sílaba Tônica Certo gente? Diana agora vai deixar A atividade De casa A atividade De casa Vocês irão Colocar aí Nas páginas 12 13 E 12 Casa Não esquece De colocar A data De hoje 1 Do 13 2021 Tá bom? Eu vou explicar Para que vocês Não tenham Dúvida Para responder Diz assim 4 Divida as palavras Em sílabas Escreva A sílaba Tônica E classifique Vocês Primeira coisa Irão Dividir Separar Depois irão Destacar A sílaba Tônica Depois vocês Irão dizer Se são Paroxítonas Oxítonas Ou Proparoxítonas Certo? No 5 Diz assim Coloque as palavras Do quadro Nas colunas Correspondentes Então Vocês irão Colocar aí Certinho 6 Emprego Os vocabulários Corretamente Então também Vocês irão Completar Na página 13 Quesito 7 Diz Em cada coluna Há uma palavra Oxítona Gente Coluna Certo? Em cada uma delas Tem uma palavra Oxítona Você vai marcar Um X A mesma coisa É na 8 Em cada coluna Uma palavra Paroxítona E no 9 Em cada coluna Uma palavra Proparoxítona Certo? No 10 Vai trabalhar Com os acentos Acentue as palavras Oxítonas Certo? Gente Então observem Aí Onde necessita Se já Se diz Que as palavras São oxítonas Vocês já sabem Que é a última Sílaba Que vai ficar Acentuada Não é? Então olhem Direitinho Para saber Que acento Você vai utilizar Paroxítonas É última Penúltima E Proparoxítona Tiana Antipeníntima E Mais abaixo Tem tarefa de casa 1 Sublinha a sílaba Tônica Dos vocabulários E classifique-os Quanto a Acentuação Tônica Se é oxítona Paroxítonas Ou Proparoxítonas E o 2 Diz Faça um círculo Ao redor Da sílaba Tônica Então tem Bastante Atividade Para que vocês Pratiquem Vocês Fiquem em Nota Certo Quinto ano Um beijo Um ótimo dia E até a nossa Próxima aula Tchau Tchau Quinto ano